Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Moderna. E hoje vamos continuar aquela discussão da aula passada, em que falávamos sobre a equação de Schrodinger e a função de onda que descreve um estado quântico. Hoje nós vamos pegar um exemplo bem simples, que é de um estado estacionário, quer dizer, de um sistema em que a energia potencial não muda com o tempo, então é um caso bem simplificado. Nós vamos esmiuçar esse caso para poder vocês entenderem como é essa descrição de um estado quântico através de uma função de onda e como a gente pode tirar informações de uma função de onda. A gente vai ver que uma função de onda, por si só, não dá a informação física que a gente quer. A gente precisa calcular o módulo quadrático da função de onda para obter a densidade de probabilidades. Beleza? Então acompanhe e vamos lá. Então a aula de hoje é estado estacionário. Como foi dito nas aulas anteriores, para um sistema não independente do tempo, ou seja, que a energia potencial não muda com o tempo, a função de onda pode ser escrita como, então psi, que é a função de onda que descreve o estado de um sistema não dependente do tempo, pode ser escrito como um produto de uma função de onda apenas espacial, veja, uma função de onda psi minúsculo, que só tem uma dependência na posição, vezes uma função que depende só do tempo, é uma exponencial complexa. Não se assustem com exponencial complexa, porque isso aqui nada mais é do que o cosseno de ômega t menos i vezes o seno de ômega t. Então é uma função complexa, como vocês podem ver, cuja parte real é o cosseno e a parte imaginária é o seno. Então essa parte temporal, ela representa o que a gente chama de uma função harmônica. Se vocês lembrarem de movimento harmônico simples, nós temos lá uma oscilação que depende do seno e do cosseno. Então, resumindo, se eu tenho um sistema quântico, certo, cuja energia potencial não muda com o tempo, então já se sabe de antemão que uma possível solução da equação de Schrodinger para esse estado, ela tem o formato que está descrito nessa aula, ou seja, ela tem o formato de uma função espacial multiplicado por uma função temporal. Para a gente entender melhor essa função de onda do estado estacionário, eu vou mostrar para vocês uma explicação por partes. Então vamos começar pela parte espacial, que é essa primeira parte aqui. Veja que ela é uma função que só depende da posição. Então se eu traçar a função de onda para um tempo fixo, quer dizer, eu vou expandir a função de onda, está aqui, eu escrevi a mesma função de onda aqui, só que com a identidade de Euler, essa aqui chama-se identidade de Euler, é quando você escreve a exponencial complexa como uma combinação de seno e cosseno. Então se eu reescrever a função de onda através da identidade de Euler, eu tenho essa função. Então se eu tirar uma foto da função de onda para um tempo T1 fixo, então essa função psi, minúsculo, ela vai representar para a gente o perfil, olha aí, da minha função de onda. Então o formato, o chamado perfil da função de onda, é determinado pela função, pela parte espacial da função de onda. Certo? É como se fosse o formato que a corda, imagine você dar um pulso em uma corda, você vai ver mais ou menos uma coisa desse tipo. Ao longo da posição da corda, você vê um perfil oscilante, e esse perfil que oscila é determinado pela parte espacial. Está certo? Então pode ser um seno e um cosseno, uma combinação de senos e cossenos, ou não, ou qualquer outra coisa. A outra parte é a chamada parte temporal, que como eu falei, é uma função harmônica, porque ela carrega um seno e um cosseno. Quer dizer, o tempo é um argumento de uma função seno ou uma função cosseno. E a presença dessa função temporal faz o quê? Ela faz com que, em cada ponto da minha linha, da minha dimensão, cada ponto x aqui, cada ponto x sofre uma oscilação harmônica. Então, se eu analisar, por exemplo, um ponto x1 qualquer aqui, se eu olhar para esse ponto x1 ao longo do tempo, vocês vão ver que esse ponto x1, ele muda a sua posição de maneira harmônica, ele oscila de maneira harmônica, e essa oscilação é governada pela parte temporal. Então a parte temporal é que vai gerar a oscilação harmônica de cada ponto da minha função de onda. Então se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, que eu estou indicando, você vai ver que ele sobe, desce, sobe, desce, né? Então cada ponto ele oscila de maneira ligeiramente, com a fase ligeiramente diferente, porque senão toda a corda oscilava do mesmo jeito. Não é isso que acontece. Então, resumindo, a função de onda do estado estacionário tem a parte espacial, que determina o perfil ao longo da posição dessa função de onda, e a parte temporal, que determina a oscilação harmônica de cada ponto dessa função de onda. Certo? Vamos lá, continuar. Muito bem. Como tirar a informação dessa função de onda? Eu falei para vocês que nós precisamos determinar a chamada densidade de probabilidade. Vamos lá. Vimos na segunda unidade que uma partícula quântica, quer dizer, que um fóton ou elétrons, átomos, né? Se eu jogar esses fótons um a um em um experimento de fenda dupla de Yang, lembra que se eu jogar um fóton um a um, nós verificamos na placa, na chapa reveladora, que esses fótons, eles se chocam na placa reveladora de maneira aleatória. Então, não tem como você saber exatamente onde o fóton se choca ali. Então, vamos ter que trabalhar, a partir de agora, com a ideia de probabilidade. Então, você tem uma probabilidade do elétron se chocar em algum lugar da placa, né? Como se viu na segunda unidade. Agora, nós vimos também que a região que era de interferência construtiva, aquelas fendas de interferência construtiva, é nos locais mais prováveis do elétron se chocar, do fóton se chocar. Ou seja, a maneira com que essa probabilidade ela é trabalhada, a maneira com que a distribuição de probabilidade se comporta, é dominada pelo comportamento ondulatório. Então, quer dizer, eu posso, eu não sei onde vai cair o fóton ou o elétron, mas eu sei que a probabilidade de encontrar esse fóton, esse elétron, ela é dominada, ela é regida, controlada por uma função de onda. Tá? E como a gente viu no experimento de Yang, quer dizer, na região de maior intensidade de luz, era a região mais provável. Então, a gente pensa nesse sentido de que a densidade de probabilidade tem a ver com a intensidade de luz. Ou seja, a região mais intensa, que tem mais luz, é a região mais provável. Certo? Então, por isso, a gente define a chamada densidade de probabilidade que descreve a probabilidade de se encontrar uma partícula entre a posição x e x mais dx. Essa definição, ela simplesmente quer dizer qual é a probabilidade de encontrar uma partícula em um ponto, em um ponto x. Como dx é um intervalo bem pequenininho, isso aqui é praticamente um ponto. Então, qual é a probabilidade de encontrar a minha partícula em um determinado ponto? Como eu falei para vocês, isso depende, isso tem relação direta com a intensidade da luz e a intensidade ela é proporcional ao módulo quadrático da função de onda. Então, por isso, a gente define densidade de probabilidades como sendo igual ao módulo quadrático da função de onda. Módulo quadrático, lembrem-se, em se tratando de números complexos, o módulo quadrático não é simplesmente o número ao quadrado. Você tem que pegar o número complexo e multiplicar pelo complexo conjugado desse número, que é o mesmo número, só que o sinal da parte imaginária é invertido. Isso é o que chama de complexo conjugado. Então, para tirar o módulo quadrático da função de onda, é preciso tomar esse cuidado para que não se lembre de números complexos. Muito bem, então, como seria a densidade de probabilidade daquele estado estacionário que nós vimos anteriormente. O estado estacionário, ele tem esse formato, é uma função espacial vezes uma função temporal harmônica. Como eu quero tirar o módulo quadrático, a parte espacial é uma parte que não depende do tempo, então, só tem dependência com x, mas ela pode ser complexa. Então, o complexo conjugado dessa função seria o complexo conjugado da função psi, que eu não sei a princípio, porque depende do problema, não sabe se é harmônico ou se não é. Então, a gente escreve como um complexo conjugado vezes a exponencial de iωt, veja que o i agora fica positivo porque é o complexo conjugado da parte da primeira função aqui. Então, isso vezes isso, o que é que dá? elevado a menos iωt vezes elevado a iωt, lembre-se que produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes como um está positivo e o outro é negativo, você acaba ficando zero e todo o número elevado a zero dá um. Então, no final das contas, eu tenho psi vezes o complexo conjugado e isso significa o módulo quadrático da parte espacial. Então, no estado estacionário, para você calcular a densidade de probabilidade, basta calcular o módulo quadrático da parte espacial. espacial. Então, essa é uma grande vantagem de se trabalhar com estados estacionários. Você não precisa se preocupar com a parte temporal. Quem vai lhe dar a informação da probabilidade de encontrar a partícula no estado estacionário é a parte espacial apenas. A parte temporal, ela pode ser, deixar de lado um pouco. Vamos lá. Agora, se eu quiser saber a probabilidade de se encontrar a partícula entre os pontos x1 e x2. Lá no slide anterior, nós verificamos como encontrar a probabilidade de encontrar a partícula em um ponto ao longo do espaço. Aqui, eu estou interessado agora na probabilidade de se encontrar a partícula em uma região do espaço, não em um ponto, é uma região. Então, em uma região, delimitada pelo ponto x1 e pelo ponto x2, para calcular a probabilidade, eu vou ter que integrar a densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade de se encontrar a partícula dentro dessa região, delimitada pelas posições x1 e x2, vai ser a integral de x1 a x2 da densidade de probabilidade vezes dx. Certo? Então, eu preciso conhecer a densidade, depois eu integro. Ora, se for levado em consideração todo o espaço, a probabilidade de encontrar a partícula é de 100%. O que isso aqui quer dizer? Se você tem uma caixa, você sabe que tem uma partícula quântica ali dentro, e você calcula a probabilidade de se encontrar a partícula dentro da caixa, é claro que essa probabilidade é de 100%. se a partícula está dentro da caixa e você calcula na caixa toda, ela vai estar lá em algum lugar, mas ela vai estar. Então, isso é uma condição que a gente chama de condição de normalização, porque a gente sempre sabe que a integral no espaço inteiro que está a partícula tem que dar 100%, ou seja, a probabilidade tem que ser igual a 1. Então, se eu integrar em todo o espaço, menos infinito a mais infinito, isso aqui, esses limites, de mais infinito a menos infinito, depende do problema. A gente vai ver problemas que estão limitados a caixas que têm dimensões. Então, isso aqui, na verdade, depende da dimensão do problema que você está trabalhando. Então, essa integral em todo o espaço tem que ser igual a 1, que 1 significa a probabilidade de 100%, e isso a gente chama de condição de normalização. É importante a condição de normalização porque a gente consegue determinar algumas constantes de integração da equação de Schroeder. Porque quando você integra na equação de Schroeder, quando você resolve a equação diferencial, ficam duas condições, duas variáveis que você precisa determinar. Certo? Assim como acontece com a lei de Newton, em que você fica com duas variáveis, a ser determinadas que a gente encontra através da posição inicial e da velocidade inicial. Aqui na equação de Schroeder, nós também temos variáveis a ser encontradas e uma delas pode ser encontrada pela condição de normalização. Se essa condição de normalização não for satisfeita, significa que eu vou ter regiões, quer dizer, eu vou ter um espaço em que a partícula pode ter mais de 100%, por exemplo, de chance de ser encontrada. Isso não faz o menor sentido físico, você ter, sei lá, 200% de chance de encontrar uma partícula no espaço inteiro. Certo? Não faz o maior sentido isso. Então, é importante lembrar da condição de normalização. Vamos pegar um exemplo agora de um caso, o caso mais simples que existe da mecânica quântica. É o chamado caso da partícula livre. Por que ele é simples? Porque ele é um caso estacionário e porque eu tenho um potencial igual a zero. Por isso que se chama de partícula livre. Porque não existe nada segurando a partícula. Ela está livre de qualquer coisa. O potencial, a energia potencial que está associada a esse sistema é zero. Então, o que acontece, como é a função de onda e como é a distribuição de probabilidade de uma partícula livre é o que nós vamos ver agora. Se eu substituir esse potencial na equação de Schroeder, lembra que eu falei que o potencial é como se fosse a força resultante. É o que dá a causa do movimento. Então, substituindo a equação de Schroeder, ela fica assim. A equação de Schroeder fica bem simplesinha. Está vendo? Então, aquele termo todo um bocado ali corta e fica assim. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Está vendo aqui? D2πx2 mais 2m sobre a h4 quadrada igual a π vezes π igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Veja que eu só estou trabalhando com a parte espacial porque a parte temporal acaba sendo cancelada e eu tenho que resolver essa equação diferencial. Se vocês não sabem resolver, tem uma videoaula explicando o que é a equação diferencial e como resolvê-la. Eu já fiz essa videoaula em semestres anteriores, mas eu vou refazer assim como eu estou refazendo todas as videoaulas, eu vou refazer essa também. Certo? Então, se não está lá na plataforma ainda, vai aparecer daqui a pouco. Eu vou preparar essa semana ainda. Então, ao resolver essa equação diferencial, eu encontro como solução essa função aqui. Essa função, se eu substituir ela aqui, aqui nesse ponto e aqui e calcular essas derivadas e tal, isso aqui tem que dar igual a zero. Por isso que eu chamo de solução da equação diferencial, a solução geral. Então, como eu falei, a solução tem duas constantes A e B e a gente precisa determinar essas constantes. E esse K ele vale raiz de 2ms sobre H cortado. Multiplicando a minha função, isso aqui é a parte espacial, então se eu multiplicar pela parte temporal a minha função de onda total, quer dizer, a parte espacial com a parte temporal, isso aqui está errado, né? Falta o tempo aqui. Então, se eu multiplicar pela parte temporal, eu vou ter isso aqui mais isso aqui, que é só acrescentar o e elevado a menos iωt. Aqui eu posso simplificar, conserva a base e soma o expoente. Então, aparece aqui e aparece aqui. Então, eu vou ter dois lados da minha expressão. Se vocês lembrarem de física 2, vocês vão ver que Kx menos ωt e Kx mais ωt é justamente o argumento de uma onda. se vocês lembrarem de física 2, vocês vão ver que a função de uma onda, a onda física de uma corda é o quê? É a vezes o seno de Kx mais ou menos ωt mais uma falha. Então, Kx mais ou menos ωt, quer dizer, Kx mais ωt ou Kx menos ωt é o argumento que determina que aquilo é uma função de onda. E aí, a gente viu lá em física 2 também que se o sinal que precede o tempo for negativo, ou seja, esse lado aqui, que o sinal aqui é negativo, está vendo? Significa, então, que essa parte da minha função de onda representa uma onda progressiva, onda que vai, viaja no sentido crescente do eixo positivo e esse lado representa uma onda regressiva, é uma onda que está voltando. E aí, o que a gente faz? Para uma partícula que se move no sentido positivo, aí eu vou ter que olhar o problema. Se o problema me diz que a partícula vai só no sentido, então, você pode cancelar esse lado aqui, porque esse lado aqui representa uma onda que não existe. Então, você consegue eliminar uma das variáveis, uma das constantes de integração, que é esse B. Então, essa parte aqui da solução vai embora e aí a minha função de onda vai ter só a primeira parte. Eu chamo A de π0 para representar a minha constante que ainda não está resolvida e ela é resolvida, na verdade, com a condição de normalização. Então, vamos lá. Calculando a densidade de probabilidade, como eu falei, é o módulo quadrático da função de onda. Então, eu vou pegar a função de onda e multiplicar pelo seu complexo conjugado. Então, tem um π0 vezes π0 asterisco, que é o complexo conjugado. E aqui, na parte temporal, eu vou colocar o menos. Essa parte temporal acaba anulando, porque isso aqui fica igual a 1. E eu vou ter o módulo quadrático de π0. Isso aqui é a minha densidade de probabilidade. A partir do que a gente vai confinando no espaço de comprimento L e a gente pode calcular a condição de normalização. A integral de 0 a L, que é o espaço todo, não precisa ir de menos infinito a mais infinito, porque aqui eu não tenho esse espaço todo. Basta de 0 a L. De π0 ao quadrado é igual a 1. A gente sabe que π0 é uma constante. Então, sai da integral, está aqui. Fica a integral de dx. A integral de dx é o próprio x. Como eu estou integrando de 0 a L, então, essa é a integral da L. E aí, eu vou ter que π² é igual a 1 sobre L. Certo? Então, com isso, eu consigo encontrar quem é a minha constante de integração. Na verdade, isso aqui é raiz de L. Está errado. É 1 sobre a raiz de L porque aqui é quadrado. Então, é sobre a raiz de L e a densidade de probabilidade é 1 sobre L. Então, está calculado. Ou seja, ao longo do espaço, se a partícula está confinada em um espaço de comprimento L, então, em qualquer lugar, qualquer lugar dessa região, a minha partícula tem a mesma probabilidade de ser encontrada e essa probabilidade vale 1 sobre L. Resumindo, temos uma partícula livre. Essa partícula livre, ela se chama partícula livre porque não existe potencial nenhum atuando sobre ela. É como se não tivesse nenhuma força agindo sobre ela. Lembre-se que quem gera um campo de energia potencial é uma força, é um campo de força. Então, não existe força agindo sobre ela. E, consequentemente, a função de onda que descreve essa partícula, ela é uma função do tipo Psi, Psi zero vezes E elevado, vezes a parte temporal, E elevado a I, Kx menos ômega t, que é a parte harmônica temporal. Se eu calcular a densidade de probabilidade dessa função de onda, isso dá uma constante. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao longo de qualquer posição do eixo, qualquer posição onde, se eu tenho a partícula confinada em um espaço do tamanho L, então, em qualquer lugar ali, a partícula tem a mesma probabilidade de ser encontrada. Não existe um lugar preferencial para ela, entendeu? Ela pode estar em qualquer lugar e você não sabe exatamente onde ela vai ficar. Ela pode se chocar em qualquer lugar. Se eu fizesse um experimento de jogar, de detectar essa partícula, digamos assim, toda hora que eu fosse tentar detectá-la, ela está em um lugar diferente e isso não teria uma preferência. Seria a mesma probabilidade em qualquer lugar ao longo desse espaço de tamanho L. Está certo? Bom, isso é um exemplo bem simples, apesar de ser simples, é importante que vocês refaçam esse cálculo. Esse cálculo está feito no módulo, está feito no livro. É um cálculo bem simples, mas é um cálculo extremamente importante para vocês entenderem essa dinâmica, essa matemática por trás da mecânica quântica. Então, eu sugiro que vocês refaçam esse problema, entendam e qualquer dúvida postem lá na plataforma. Certo, gente? Então, é isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida postem lá na plataforma e é isso aí. Fui!